Hoje, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 46, 47, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhar e os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Deus reina sobre todas as nações. O salmista hoje nos lembra de uma realidade que muitas vezes passa desapercebido por nós. Deus é o Senhor da história. Ele reina sobre todos os acontecimentos. Muitas vezes ficamos com a impressão, quando olhamos unicamente com o olhar humano, os acontecimentos da história, os conflitos, ficamos com a impressão de que a história é conduzida pelos grandes governantes, pelas grandes empresas, pelos grupos de interesses e tantas outras categorias que têm influência na história, com certeza. Mas Deus é aquele que está acima de todas as coisas. Deus governa a história, apesar das contradições da vida humana. Precisamos hoje renovar a nossa fé nesse Deus que é soberano, que está no seu trono glorioso, acima de todas as coisas. Precisamos, pela fé, perceber que Deus governa todas as coisas. Eu sei que isso exige de nós um grande desafio, um grande esforço, porque o nosso olhar humano, eu já disse, é centrado no que é visível, no que os nossos raciocínios conseguem compreender. E Deus age em uma dimensão superior. Só o olhar da fé. A fé é uma forma de compreender as coisas à luz de Deus. É uma forma de entrar em contato com uma realidade. A fé não é simplesmente uma piedade, uma devoção, um sentimento. Mas é também uma leitura sobre todos os acontecimentos da história da humanidade e da nossa história. Porque, como diz São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, no meio desses acontecimentos da história, nós vamos percebendo Deus, o Senhor da história, conduzindo essa história. Mas, junto com isso, podemos ver um segundo elemento, que é a força da oração. Quando nós rezamos a este Senhor da história, que é o nosso Deus, que está sentado no seu trono, nós ajudamos ao plano de Deus de agir de forma mais poderosa, mais presente e mais sensível na história da humanidade. Por isso, hoje, de forma especial, eu peço que você reze pelo Brasil, por todos os conflitos e desafios que o Brasil vive, por todos os conflitos que no mundo existem, e em especial, por exemplo, o conflito que está existindo em Israel agora, porque Deus é o Senhor da história. Peçamos a Ele que nos conduza ao bom porto da paz e da salvação eterna. E, desta forma, concluímos, rezamos mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 46, 47, que diz Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Amém.